O Superior Tribunal de Justiça retomou hoje o julgamento da ação que o autor de novelas Benedito Rui Barbosa move contra o sistema brasileiro de televisão. Benedito pede indenização pela exibição da novela Pantanal, reprisada no SBT, entre junho de 2008 e janeiro de 2009. O julgamento havia sido suspenso por pedido de vista do ministro Moura Ribeiro. Ele entende que a emissora de TV deve indenizar o novelista. Já o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, defende que não há que se falar em pagamento de indenização. O julgamento foi suspenso de novo pelo pedido de vista do ministro Paulo de Tarso Sanseverino.